Quem não faz toma, quem não faz toma Quem não faz toma, quem não faz toma Começando, quem não faz toma, hoje é dia mundial do café Até o café tem, hein, Tatalá Até o café tem, hein, Tatalá Você tirou a minha piada, você tirou a minha piada Até o café tem mundial depois do primeiro título do Palmeiras Inventaram essa data depois de 51 Porque 51 é o título oficial de todos os clubes do mundo Foi ali que começou 51 era o dia mundial da pinga, agora é do café Muito obrigado Vamos, vamos, não, peraí, peraí, calma, calma Você tá com pressa por quê? Eu tô com pressa nenhuma Quem você quer falar do quê? Você tá falando do café, eu ia falar do café Então fala do café Mas antes do café, pessoal Pinheiros foi a inspiração pra mais esse lançamento da CETIM HI Pinheiros, apartamento de 151 e 178 metros quadrados E a melhor vista pros jardins São 36 andares Eu quero um Lá no 36º Da mais pura arquitetura contemporânea Autoral e atemporal Viva o seu horizonte ilimitado Rua Francisco Leitão 200 Do lado da Casa do Maia Ligue 4210-0585 Ou acesse cetim.com.br Barra HI Pinheiros Ei, apartamento lindo E é da CETIM Agora você fala do café Ah, que é pra eu que tô com pressa Você quer logo fazer um negócio Olha o dia mundial do café O que acontece é o seguinte A gente já, acho que já até falou aqui O café é a bebida mais consumida do planeta Tirando a água Sabiam disso? Eu sou um cara que não consome Não, tudo bem Eu também Você toma café? Eu não tomo café Ó, 50% Eu tomo em 4 50% não toma café E quantas vezes? E água, você toma? Não Água, toma Eu tomo o quê, rapaz? Eu tomo também Você não toma água Mais do que café Você não toma água nessa Você toma cerveja Mais cerveja do que água Mas eu tomo Então água Você toma água mesmo Você toma Não, assim Quanto tempo? O Ricardo não é beber uns tronhos de água por dia Eu não tomo nenhum dos dois direito 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 nenhum dos dois Mas eu bebo mais água que café Tudo bem Mas eu tomo café Eu tomo meu cafezinho duas vezes por dia Mas a água é a bebida mais consumida do planeta A segunda bebida mais consumida do planeta É o café É o café Mais do que cerveja? Mais que qualquer coisa Mais que qualquer coisa? Mais que qualquer coisa, pô Tô te falando Café é a coisa mais consumida Aquele cara que toma cerveja só no final de semana Ele toma café a semana inteira Né? E aí você sabia o seguinte Mas é que o café tem uma quantidade menor, né? Você tomou uma chiquinha de café Pelo menos é o hábito brasileiro Mas aquilo é por litro isso aí Deve ser por unidade, né? Porque o café é verdade A cerveja você toma dez Não, tudo bem Se você for tomar um litro de cerveja Quantos cafés você tem que tomar pra dar um litro? Não, você vai num contador Fazer seu imposto de renda, Ricardinho Você tem um contador Que faz seu imposto de renda Você não precisa fazer em casa, né? É E aí o que acontece? Você vai no contador Qual é a primeira coisa que o cara te oferece? Uma água e o quê? E um café É verdade O cara não te oferece uma cerveja, um vinho É verdade Uma cerveja, um vinho Ou qualquer coisa Você toma num churrasco Eu vou mudar de contador Eu quero um que me ofereça cerveja Eu também vou mudar de contador Vamos pedir pra mulher do anjo Não fazer então Eu acho melhor Vocês se terem na água e na cerveja Você vai chegar lá e ela vai te vendar As caras de pimenta É isso aí Você vai ganhar o café de piroca Outra coisa que tá fazendo também aniversário Aniversário hoje é A Paola Oliveira Paola Oliveira 39 anos 39 anos, bem usado, né? Bem usado mesmo Você queria dizer bem vivido Qual é a cena marcante da Paola Oliveira? A bunda da janela Não, eu ia falar Tirando a bunda da janela Achei, achei Qual é? Ela de policial? Acho que ela de policial Ela de policial Seguindo a Bibi na favela Tirando a parte da bunda da janela Ela manda bem, né? É boa atriz, né? É ótima atriz Boa atriz, né? Teve uma novela que ela era uma... Não, você não assiste a novela Eu não assisto a novela Mas teve uma novela que ela era aquelas influencers, né? E cada dia ela tava com uma roupa pra tirar foto também Querendo É verdade, qual era o nome dela mesmo na novela? Bibi, qualquer coisa assim Não, não era Bibi Bibi era outra novela E foi depois da Bibi essa novela Foi Inclusive um dos patrocinadores dela era a Fiat Ela virou da propaganda da Fiat Eu vou viver mais que vocês três Tecnicamente aqui Coitado de quem estiver com você, né, Bia? Coitado Ave Maria Não é cela Ela já falou que não Ela não quer ter paciência Não vai ter Eu posso falar Eu também acho que você tem dias contados Ninguém te suporta Eu não inspiro muita confiança Não, você não inspira nada A sua confiança você inspira É que é duro te aguentar É verdade Eu mesmo não me aguento Mas tecnicamente Quem bebe café Dura Vive, né, Tura? Ou vive 10% a mais de quem não bebe E quem bebe cerveja Vive 18% Quer dizer, eu vou ver 30% a mais de vocês três E quem foi desmamado com café Também tá nessa pesquisa Você pegou noxo Você pegou noxia Quem vive menos bebe o quê? Bebe água Ah, porque bebe água Então água é o número saudável É É pior Os caras não pesquisaram água Eles pesquisaram cerveja e café Quem bebe cerveja Pode viver até 18% a mais Mais do que toma cerveja E quem bebe café até 10% Se eu bebo os dois Eu vivo dias 28% Ah, é assim a conta Essa conta é prática Ó, vamos falar de uma coisa aqui Uma herança de um narrador milionário Vai ficar com um filho desconhecido Eu ouvi essa notícia Já fazia um tempinho Eu não lembro Quem é o narrador E quem é esse filho Quem vai ficar com essa grana Não O narrador é o É gringo? Simon Edwards Ah, então que se dane Não Tô pensando que é daquilo Não, eu pensei que você Pelo menos amigo do filho Pensei que pelo menos Eu conheci o filho O que que é? O enviado do Marcos Tem dinheiro pra cair morto Fala por você Fala por você Ah, você acha que ele é rico? O único narrador rico do Brasil É o Galvão Bueno Mas não é, eu tô falando rico Pra deixar um bilhão e meio Ó, vou desler Novo direito Vocês são ignorantes É isso que eu não gosto De falar com vocês Ele não gosta de falar Oito anos Mas tá o dia inteiro Você não sabe Imagina se gostasse Seu seguinte, a manchete é Narrador deixa Um bilhão e meio De herança Certo O Everaldo Marcos Tem dinheiro pra deixar Um bilhão e meio? Mas não precisa ser tudo isso Mas tamo falando disso aqui Meu Deus Então fala O que que o cara deixou Pra quem? O que que ele deixou aí? Que ele narrava o que? Jockey? Clubes da bagaça? Não, ele é Narrava bingo, velho É o maior narrador De boxe da história Ele narrava as lutas Do Mohamed Ali Ou seja, tá aposentado Onde ele tá? 76 anos Mohamed Ali Mohamed é cá Mohamed lá O Mike Tyson O Evander Holyfield E ele nunca casou Mas E uma dessas narrações Que ele fazia No estádio Que eles faziam As transmissões Viajando Tinha uma moça Que trabalhava na segurança E eles se encontravam bastante Quando ele chegava Ela abria o portão pra ele Fechava o portão Falava Seu Eduardo Entra aqui Fica aqui no cantinho Seu Eduardo Entra nessa salinha Que o senhor fica mais exclusivo Que é uma massagem nas costas É, seu Eduardo Ele Aí Pumba Ele fez um filho com ela O senhor tá com a pele Muito ressecada Posso passar um creme Então A mulher nunca contou pra ele Que ela ficou grávida dele Só depois que ele morreu Não, ele tá vivo Tá vivo Ah, ele tá vivo É, que herança que ele deixou Então se ele tá vivo Ele descobriu que o filho é dele E ele tem uma herança De um bilhão e meio pra deixar Ajuda aí O cara não entende nada Tem que desenhar tudo pra ele Você não tem filha Mas você não sabia Como fazer conta Eu também não sabia Transar você sabe O Denis pensa tanto em dinheiro Que o cara acaba de descobrir Que ele tem um filho E o Denis já pensa em herança Em vez de falar assim O cara vai conhecer um filho Que ele não sabia que tinha É, mas é que a manchete Narrador de box Deixar herança Para filho desconhecido De um bilhão e meio Às vezes ele já fez o testamento Mas posso falar Essa manchete é meio Vamos ver se você arrombar De amor Porque na realidade Parece que o cara morreu É isso aí Pode ser que ele tenha morrido Vai lendo um negócio Entre o entendimento verdade O cara me xingou É, agora Desculpem a nossa fase Porque do jeito que tá Não dá intenção Só se ele acabou de assinar Alguma coisa E chamou a imprensa Falou Acabei de deixar a minha herança Para o meu filho Mas filho você não precisa Fazer testamento Filho já é automático Ele é o único É o único inteiro Ele não casou E a mulher que fez o nha-nha-nha Será que vai ficar Com alguma coisa O filho dela deve ter Fá contado É O filho vai deixar ela na mão O cara tem 40 anos hoje O filho O filho tem 40 Então o velhinho já foi Já foi O velhinho já convidou Aqui não fala se ele morreu não Mas morreu Vamos fingir que morreu Morreu Ele morreu Vamos fechar Vamos fechar no morreu Morreu Vamos fechar que morreu Mas passa bem Quem vota no morreu Levanta a mão Voltou Ninguém conhece Ninguém conhece Edward Simon Simon Edward Quem quiser mais informação Entra na internet Procura o William Boni Boa noite Boa noite Não morreu não Não morreu Boa noite Aqui ó Simon contou A imprensa britânica Que foi adotado Pelos pais Quando ainda era bebê Simon é o filho É o filho É o Simon Junior lá É E aí pá Porque ainda teve essa Ele foi adotado ainda Foi adotado? É Eita que sorte Que deu essa sorte Deu 40 anos Obrigado Denis Tem um bilhão e meio Na conta Deixa eu fazer mais uma parada Enquanto você procura Se ele tá morto ou vivo Tá vivo Mas ele tá morto Me diz uma coisa Tá precisando vender Ou receber pelos seus serviços Mas não quer comprar uma maquininha? Ah Tudo bem Use o link GetPay Mais uma facilidade da GetNet pra você Você cria links Olha que legal Crie links de pagamentos personalizados Direto no aplicativo Sem precisar sair de casa Compartilhe com seus clientes Via redes sociais Pode ser por e-mail Pode ser por WhatsApp Olha que legal E o melhor Pague apenas quando usar Não tem mensalidade Link GetPay Acesse GetNet.com.br E saiba mais É o link Olha que demais Uma notícia interessante Bem interessante E que tá acontecendo agora No planeta Que tá tudo fechado Principalmente aqui no Brasil Tudo fechado É o delivery 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 O restaurante Todo mundo fazendo delivery Entrega de farmácia Entrega de restaurante Entrega do que? De hamburgueria De qualquer coisa Do Maui Do burger Todo mundo lá Delivery Delivery Aí o cara tem uma hamburgueria Ele fez um negócio diferente Tá entregando O delivery Sabe como? Como? Cavalo A cavalo É no interior de Minas Gerais O cara tem uma lanchonete Aí é de bicicleta A moto E tem um cavalo Uma lanchonete Então não é só o bife a cavalo É se você for pedir um bife a cavalo Nessa lanchonete Você explicar qual que você quer Exatamente Eu quero um bife Que você mande pelo cavalo Eu quero um bife com ovo E aí você pode mandar pelo cavalo Agora é tudo a cavalo Ele disse que ele gastava Em média 600 reais De gasolina por mês Mais o emprego lá Mais o motoboy E mais tudo que ele tinha que fazer PVA essas coisas Aí foi Eu já tinha o cavalo mesmo O cavalo já tinha que dar ração pra ele Ele foi Eu gasto um 500 conto Ainda o cavalo come menos Você vê A ração Tá mais barata que a gasolina Mas isso é uma pergunta Não vai bagunçar o sanduíche Porque o cavalo Ah você acha que o motoboy É na retinha Minutes Mas o cavalo Você que acha O motoboy mais gente boa Empinar duas vezes Se não botou a maionese O tomate vai ficar pulando O cavalo Tenho certeza Que o cavalo A pita do cavalo Chega mais inteira Que a do motoboy Pode ser que você Vai ficar meio grudada Na tampa Na tampa De tanto Aí ele falou O que que tá economizando Uma baita grana Ele falou assim Consegui melhorar a ração do cavalo Uma raçãozinha melhor pra ele Não gasta um mau dinheiro de gasolina E ainda E ele emagrece Que dá um trampo O cavalo faz a boa coisa E ele falou assim Que ainda aumentaram as vendas Porque as pessoas gostam Principalmente de criança Papai Pede o lanche Do cavalo Do cavalo Porque eu chego um cavalo Na porta É interessante Mas ele gasta também Com pomadinha Acho que não é ele Manda alguém Porque eu vou te falar Mas se pombrosa É mais barato que gasolina O diamento é mais caro É verdade Vai até tipo almofadinha Tipo aquelas venhas Pequenas que dirigem caras Tá ligado É mesmo Bota aqui A minha mãe Bota uma almofadinha Pra outra Mas dirigir Como é que eles fuscam Aqueles bancos duros Agora quem não sabe brincar Quem não sabe Trump não sabe brincar Por quê? Porque o que ele fez Tiraram o Twitter Foi lá e Tirou ele da rede social Não tem mais conta no Twitter Tirou ele da rede social Aí sabe o que ele fez O que ele tá fazendo Ele tá criando Montando A própria rede social dele Tem que combinar Com os milhões de pessoas Pra seguir ele Vai ter que ter Porque ele é realmente O Zuckerberg Que é dono do Instagram Facebook Mais um monte de coisa Tirou O Twitter Que é outro dono Também tirou Todo mundo baniu Ele porque ele soltava Muita fake news Disseminava o ódio Aquelas coisas Que a gente já sabe Parece alguém É O AdFense aqui Já saiu pelo menos Aí o que aconteceu Ele falou Tudo bem Ele chamou lá Uma empresa lá De tecnologia Falou Monta aí a A Trump Records Trump Records Trump Trump Face Trump Monta a Face Trump Face Trump E aí ele tá montando É o Instrump 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 É verdade E aí ele falou Que agora Deve estar pra inaugurar Agora nesse mês De abril mesmo Essa Face Trump Mas como é bom ter dinheiro O cara vai lá E manda uma dessa Manda fazer Mas não é uma tecnologia Tão avançada hoje em dia Pra você fazer uma rede social O grande lance Da rede social É ela se popularizar É Você montar a plataforma Não é tão difícil É como o aplicativo da rádio É Você pode ser associado aqui Só que você tem que espalhar Mas ele já tem quatro clientes Pelo menos Quem? Jair Carlos Flávio E Eduardo Já tem Quatro seguidores Quatro seguidores Já tem Muito bom Deixa eu fazer aqui mais um Panini Trevas Metal Death Metal É a sua vez Está no line up Mais pesado do metal E da DC Vem aí a série Ó Presta atenção Noite de Trevas Metal Death Metal Um crossover De quadrinhos da Panini São Ó Presta atenção Sete edições Trazendo sete lendas do metal Entre eles Ozzy Osbourne Sepultura Megadeth E muitas outras Olha que bacana E pra completar Comprando a sua edição E gravando um cover De uma das bandas Em breve Você vai ter o que? A chance de concorrer A uma guitarra Exclusiva da série Noite de Trevas Metal Informações Loja Panini Ponto com ponto BR É da Panini Ó Vou falar um pouquinho agora Da NBA NBA É um sucesso no planeta NBA Sucesso no planeta É a maior liga de futebol De basquete do mundo Do mundo É um sucesso Os caras viraram artistas mesmo Viraram rock and roll Aquela coisa toda Tupá Pá Star e tal Quem são os caras Que mais ganham dinheiro na NBA? Quem são? Quais são os atletas Que mais ganham dinheiro na NBA? Você que é um cara Você também não pediu Você também não pediu Você que é um cara de NBA Eu queria que você lesse pra mim Me informasse Pra gente poder saber Quem são os caras Quem são os atletas É o LeBron? Eu vou ler agora Você não leu agora Deixa eu ler É o Stephen Curry Deve ser todos esses caras aí Mas um povo Fala mais dois nomes pra mim O Barba O Barba O Cusceleta E o Canela O Mouzinha O Mouzinha O Tetocumpo Posso falar Esse cara tá ganhando muito dinheiro O Tetocumpo O Tetão Fala deles Quem são os caras Que mais ganham grana na NBA? Hoje em dia Chama-se LeBron James Stephen Curry Kevin Durant O Kevin Durant Nem jogando time Não tá mais em tempo Só aquele tênis dele Lá que ele tem Com a Nike Vende muito E é difícil de achar O que acontece Você sabe por que eu sei nisso Que ele fez Só isso É O que acontece Ao longo da carreira O Michael Jordan ganhou mais Porque só com a marca dele Com a Nike A Jordan Ele tem uma fortuna Muito maior E ele continua vendendo Então assim Então falando de atleta Pago como atleta Não como Com business separado Não tá falando de salário dele Salário dele Salário dele Então hoje O LeBron James É o maior faturamento da NBA Com cota de patrocínio Ele ganha Aproximadamente 96 milhões de dólares Por temporada Por temporada 96 milhões de dólares Meio bi Dá mais de meio bi de real É muita grana Dá uns 700 Dá uns 8 milhões de dólares por mês Só de salário Mas olha a diferença Dá pra fazer o Taco Tuesday Lá de Nossa Dá pra fazer tudo E o que acontece E aí Fora que ele chega no restaurante Ele não paga nem o café Na hora que ele for no restaurante O cara já quer receber ele Não Eu quero tirar foto pra ele Pra vender Aí o que acontece O Stephen Curry é o segundo Tem uma diferença bem grande 34 milhões Do Stephen Curry Saímos de 95 Mas o Stephen Curry Deu um azar danado agora Deu Essa temporada Os dois amigos dele Que podiam ajudar Estão tudo arrebentados Então assim 34.4 Pra E o Kevin Durant 34 milhões Num time de 11 Imagina só Num time com 11 Jogando Machuca um Você fala Pô Pegou e perdeu o 10 Que é o crack Mas num time de 5 Você perde dois caras Que o Durant foi embora E no basquete Não sei se vocês acompanham mais Que o NBA Mas o que eu percebo Um leigo de longe É que os times Sempre tem dois caras Que são monstros E três jogadores bons Mas não tem cinco monstros Não tem Você tem dois monstros E três ou mais Se machuca um monstro Aí você joga A distribuição de jogadores Desculpa É legal É diferente É legal E é mais justo Porque eles tem aquele O draft Que eles falam Que eles pegam os caras E distribuem E começa do pior time Para o melhor escolhendo Exato Então por exemplo Quem foi o último Colocado do campeonato Para ele esse ano De futebol Quem foi? Foi o Vaz O Botafogo O Botafogo foi rebaixado Então O último foi rebaixado É que lá não tem rebaixamento Tudo bem Mas seria o rebaixamento O Botafogo escolhe Ele é o primeiro a escolher Então se tem um monte de Tipo a Copa São Paulo Acabou a Copa São Paulo Que é só o molecado Você escolhe dois moleques Aí o Botafogo pode escolher Dois moleques Só que ele precisa Bancar Não adianta ele escolher O Neymar Junior Novo lá Só que tem que bancar o moleque Às vezes ele não tem dinheiro Ele fala Eu passo O Atlanta Hawks Passou por isso aí Que pegou o Try Young Eles falam Trey né Trey Young Que é um puta moleque Vem da base Vem da base Lá da universidade A universidade foi lá Pegou o Lakers aí Uns dias desses Deu uma chacotada Nos caras O próprio Michael Jordan Não foi draftado Que eles falam Pelo Chicago Bulls Então nesse sistema É difícil um time Pegar duas porcaria Por exemplo Um Léo Natel O Everaldo Não vai cair no mesmo time Não cai Só se eles deram Uma ótima Copa E enganou todo mundo Só se ele enganou todo mundo Tem um engano Sabe aqueles caras Que você compra do Goiás Tem muito caras Sabe o pato Sabe o pato Que se for Ele tinha 19 É um ótimo exemplo Extra 14 pessoas Enganadas É isso que acontece né Mas o Ricardinho Falou um negócio Mas tem um time Na NBA Que tá fugindo Um pouco disso Que é o Brooklyn Nets Que tem o Barba Que tem o Duran Mas estão comprando Já consagrado Mas eles estão Três craques Lá que pra colocar Os três pra jogar Eu não lembro O nome do outro lá O Durão É o Durão O Barba Tem mais um mesmo Esqueci agora E tem mais um lá Que tá jogando Pra caraca Os caras tão arrebentando Que é do rapper Esse time né É então Do Tá bom de nome É eu não esqueci É segunda-feira né Bom tudo bem E o LeBron James Só pra concluir Vai lançar o Space Gen Agora Em julho Dia 17 de julho É o dois né É o dois né Dois É muito inglês O primeiros É que eu sempre entendo O primeiros Foi o Michael Jordan Que fez E agora vai lançar Em julho Nas férias de julho O segundo Que é com o LeBron James Muito bom Boa demais Só pra falar uma coisa Você fala do LeBron James Que ele vai no seu restaurante O cara Fala Aqui você come de graça Eu tenho um amigo Que faz isso também Eu tenho um também Eu tenho um em feira Que ele vai na Cacheirinha Cacheirinha Você tá aqui brincado Eu acho que eu sou o único Cara que Ninguém falou de você Ninguém falou de você Tá bom Então imagina o Ricardinho Conhecendo outro Cara da Cacheirinha Conheço É o Herbert Um amigo meu É mano Então vai na Pasteiraria do Denis É Tá de brincadeira Rapaz O sósia do Stallone Virou sucesso agora Tá na web Arrebentando O cara Aliás Esse negócio de sósia No Brasil Dá dinheiro Dá dinheiro Porque aqui ninguém Vem pra cá Os originais Não vêm pra cá Só viu Mas temos um parecido Já manda de lá Esse aqui por exemplo Você imagina O Stallone Brasileiro Juiz de fora Só pode ser Porque se faltar o Stallone Ele vai pros Estados Unidos E fica Já tem dupla cidadania Ele chama Luiz Cláudio Stallone Luiz Cláudio Pois né Mas Luiz Cláudio Ele tá ganhando uma grana Com publicidade Com eventos Não agora nesse momento Mas ele ganha Mas ele se consagrou Como diria Ele se consagrou Quando o irmão do Stallone Ele deve postar foto E marcar os caras Aí o irmão do Stallone Que trabalha com o Stallone De verdade Entendi Reconhece Ele falou Nossa nem que você parece Com meu irmão mesmo Aí ele falou Nossa ele pegou o postre Do cara Então se você quiser Contratar o Stallone Cobre O Rambo Tem tudo aí O Rock Pra sua casa Ele liga pro Luiz Cláudio É não é Stallone Cobre É Stallone Calango É Stallone Calango Boa Vou fazer intervalo Não já Pode fazer Daqui a pouco Já comigo é assim Eu já Bambuiou Deixa eu falar Então já que o Denis Tá aqui Vamos falar da NASA Nós temos um tempo Ah meu Deus Lá vem vento Música da NASA Curiosidades Sobre a maior agência espacial do mundo A NASA Aí o Denis foi fazer uma pesquisa Sobre essas curiosidades A maior não é a única Eu acho que é a maior Tem a russa A russa também tem Tem a chinesa A chinesa ia ficar sem agência espacial Imagina Os caras tudo tem Nós é que não temos agência A Europa tem uma Nós não temos agência nem de banco Os caras tão fechando agência de banco Você imagina a agência espacial Tem nem ministro da saúde Tem ministro Nossa tem um astronauta ministro Tem um astronauta ministro Ninguém tem um astronauta ministro Por que que ele é considerado um astronauta Tem aqui na pesquisa Tem na pesquisa O Marcos Ponte As curiosidades sobre a NASA Nenhum asteroide chegando Não Nenhum solzinho roxo Teve um no final de março Mas já passou Nenhum vento Nada E as luas E as luas Nenhuma lua Nada Hoje já é só daqui 200 anos Sem pressa Sem pressa Nenhum Curiosidade A NASA realmente é a maior agência espacial Tem a da Europa Que é uma unificada Tem a da Rússia e a da China São os principais Mas a NASA Ela tem uma coisa Você fala do Marcos Ponte Que é o ministro da tecnologia Ele é considerado um astronauta A NASA considera um astronauta A partir do momento que Esse cara Ele vai pra 80 quilômetros Acima da Da superfície da Terra Certo Quando ele vai pra estratosfera Daqui pra Campinas Você sobe É mas põe de linha reta Aí é considerado um astronauta Se você Porque tem gente que só faz aqueles voos Que é pra sair na gravidade zero 8 mil pés Tipo Voltinha no balão É Voltinha no balão Não tem um gravidade zero Que é mais baixo Não vale É não vale É mas é alto pra caramba É 11 mil pés Você já tá tudo preto lá em cima É O negócio tá ruim Você olha pela janelinha Você vê tudo preto É E o que acontece É considerado então um astronauta Se você Foi acima de 80 Ele passou 80 Ele foi pra lua lá Pra estação espacial É Não A estação espacial lá É a mesma coisa A lua e a estação espacial Não é não É um do lado do outro A estação espacial Ficou perto da lua Ele vira esquerda Ele tinha que atravessar Tem uma plaquinha falando Estação pra cá Lua pra lá Eu arrumei um aplicativo Pra você Denis Mota Do Léo Meu amigo lá na praia Que dá pra ver Todos os Os satélites Passando Eu tenho Você tem Você põe aqui Você vê onde tá passando Tem um brasileiro Tem um horário pra ver Que o sol reflete na lata Do satélite Do satélite E você consegue ver A olho nu da terra Eu vou te falar O aplicativo agora É É uma beleza O aplicativo Eu ia te mandar Quer dizer que não é Mais uma novidade É Você pode pôr até música Você põe Chama aqui ó Chama ISS Detector É esse mesmo ISS Detector Isso aí tem cara de coisa Americana que pega Todos os seus dados Aqueles chineses Que você fica imitando A música do It Rainy It Rainy It Rainy Aleluia É só o da NASA Que pega os meus dados Depois eu mostro pra vocês Conta a curiosidade Da NASA É que é o seguinte A NASA registrou Mais de 3 milhões De fotos De satélite Que eles tem o satélite lá Você tem alguma Ou você não viu nenhuma Todos nós temos Essas fotos É de domínio público Domínio público Você pode entrar Na nossa site da NASA E eles É super interessante Essas fotos É melhor que aquelas fotos De canoas quebradas Que só tem aquela pedra Com aquela lua E aquela estrela lá E a canoinha quebrada Lá no canto A da NASA tem um monte de estrela Um monte de lua Só tem uma lua e uma estrela É, pô É meia lua É meia lua Nem meia aquela unha de gato Nem para de pescar Você mostra pra nós Nem pescar você vai Então as fotos da NASA Estão disponíveis lá Obrigado, Deus Mas pelo menos Tem a família lá, né, Ricardinho Lá não tem família Lá não está de brincadeira Mas pode mandar o deles De repente eu levo o deles E mando tudo lá pra cima Só a vida Acabou? Não presta, né Então tá bom É melhor parar, né Vai dar margem pra discussão A gente faz o intervalo E volta já Ah, sabe o que vai ter Depois do intervalo? É... Fala depois Fala depois Não, não Vou falar do Elon Musk Ah... Ah... Fica ligado Quem não faz Toma Boas De volta aí, Ricardinho É, de volta Semaninha de férias, né Gostoso, né É, é gostoso Pô, ano passado A gente não teve Nenhuma férias O futuro é sair sem vacina, né Não, a gente tem que ficar quietinho Você tá vacinado, né É ficar quietinho Você tá vacinado, mano É uma semana de férias Mas é férias pra ficar quietinho, né É, semana de férias Podia ter roubado Uma vacina lá pra nós Ricardinho Você lá foi na Johnson Nada de tacar a mão Se fosse eu Pegar uma pra você Tanto que a gente já gastou de fralda Da Johnson Uma vacina É Que que é uma vacininha Cinco dólares Uma vacina Se fosse eu Tinha roubado pra vocês três Só Tató Imagina de fralda Que o Tató Ela comprou De brincadeira Quantos filhos ele teve Só o João Pedro Que ele cagou Não, e os nan E as latinhas de nan Pô, o nan É caro pra caramba E o Ian Tomava leite normal Igual o Nicolas O nan Tem um nan Tem um nan lá Certo lá É, sem lactose Lactate Nossa senhora Mano Custa caro pra caraca É uma lata de leite ninho Leite ninho, né Porque não é ninho É nan Mas que ninho É da Nestlé também, né Mas é Vamos da Johnson Vai, mano Esqueça o nan da Nestlé Esqueça aí É isso aí Não é Mas o nan deve custar uns 50 Conta a lata Uma lata É E vai uma por semana É isso aí Não, uma por semana Dependendo do fulano Menino vai Vai mais Vai mais Depois vai uma cada três dias no máximo Não, você tá falando da lata Da dunã Depois você tá falando da fralda É isso aí Você tá falando do hipoglose É isso aí Da madeira Da roupinha Do leitinho Humedecido Do banho Da luz Da água O shampoo Da babá eletrônio Nossa Babá eletrônio Isso já é na sua casa Na minha casa não tinha Então eu tenho só mais Uma pergunta e um comentário Vai lá A pergunta é a seguinte Camisinha mais barata É verdade Quando o cara Quando o cara Toma esse leite É só o leite Também Não tem Ah o leite Mas o filé mignon Não Tem a frutinha Tem os negocinhos Tem que dar uma Até os seis meses Só o leite Só o leite Nem água Só o leite Só leite Só leite Só leite É que eu tive sorte É que eu tive sorte O Murilo mamou até um e pouco Até um e três Só ver se é mais barato de silicone Ou é barato de leite O restaurante japonês O restaurante japonês Agora ele tá longe No restaurante japonês É agora vamos no pão Os caras de brincadeira Tu 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 Mas a gente ia falar O que a gente ia falar A gente ia falar É mesmo Da vacina Da fé Da vacina Da vacina Da vacina Da vacina É Que a gente A gente foi parar Se fosse eu Tinha pego pra vocês Mas como foi o Ricadinho Muito honestinho Não quis pegar É não Inclusive tinha vacina Tinha Claro que tinha Eu acho que não tinha Se abrisse aquela gaveta Da meia Que tinha o que te aplicou Lá você ia ver A geladeira Se comprasse carretel de linha Nas lojinhas Da periferia É saber Você pega primeiro O carretel dos pequenos Aí você pede a folha de cedo Quando ela virava Já era o carretel Quem nunca Olha ele Roubar a cartel de linha Quem nunca Aí você fala Olha essas vacinas E o doce de abóbora Que ficava lá Dizendo que tinha que abaixar A bagatel Você levantou de abóbora Aí você que aguentava Aí você que aguentava Na hora de beber água Dois ladrões Dois ladrões Não, você usava O de hoje Me ensinou a roubar sorvete Bom verão Ia de blusa De moletom na padaria Aí abria A bagulha de sorvete Fizava a mão Sorvete no moletom E pagava um Pagava um frutilí E levava três Nunca Essa é aquela dele Não te ensinou isso Não, não Não te ensinou isso É você que me contou Que você roubava frutilí O frutilí Era mais fininho, né Tinha aquele Que era um aviãozinho Que era mais fininho Não há para de falar Essas coisas do rádio, gente A gente não vai ser preso Desculpa, o senhor Daí O senhor Daí Eu não quero nada O senhor Tenório Deixa eu fazer um aqui Pessoal O que a gente vai falar agora É mais que um alerta É um alerta vermelho, Denis Mota Não é hora de festas Não é hora de churrasco com os amigos Não é hora de viajar Nem de aglomerar de jeito nenhum A Covid-19 circula forte por aí São nessas saídas Que você acaba se contaminando E ainda leva o vírus pra casa Por isso A maior proteção Que você pode dar pra si mesmo E pra sua família Nesse momento Tão grave da pandemia É ficar em casa Exatamente O vírus não tem preferência Por idade, cor ou sexo Atinge todo mundo Sem distinção Por isso Procure sair de casa Só se for Absolutamente necessário É isso aí Se precisar sair Já sabe Use máscara sempre Máscara salva vidas Lave sempre as mãos Ou use álcool em gel E simplesmente fuja De qualquer tipo de aglomeração A vacinação na cidade de São Paulo Continua avançando Mas precisamos redobrar os cuidados E não podemos vacilar No aplicativo da Prefeitura de São Paulo E-Saúde SP Anota aí E-Saúde SP Você tem todas as informações Que precisa sobre a vacinação Baixe agora mesmo Se proteja Agora sim Vamos lá O que a gente ia falar mesmo O Elon Musk Vamos focar no Elon Musk Melhor falar dele do que de nós Quem é Elon Musk Elon Musk Hoje é o cara mais rico do planeta Passou o Jeff Bezos Que é o dono da Amazon Ele inventou Posso falar Ele inventou aquele carro Que você não precisa de motorista Mas você não pode andar sem o motorista Ele não precisa Mas ele tem de motorista Mas ele que inventou Só pra você saber que ele não precisa Mas tem que usar Exatamente E ele inventou também várias outras coisas Entre elas A SpaceX Que é a primeira agência espacial particular Privada É privada Que vai levar pessoas pra Lua Pra estação espacial Dar um rolê Ainda não funcionou direito E os três testes de foguete que ele fez Explodiram Na hora de vir de ré Na hora de vir de ré A gente mostrou ninguém Mano, aquela explosão É brincadeira Aquilo é a linha Culpa do flanelinha Pode desfaz Aí já é Aquilo é coisa de pobre Que é pouca manteiga pra baixo Pá Porque tinha um lago do lado de cá Do lado de lá Do lado de lá Não podia ter caído na água Economizava ou explosava Cada bichão desse que explode É milhões e milhões de dólares Milhões, mano É muito dinheiro O orçamento anual da SpaceX É de 1.8 bilhões de dólares Que eles gastam por ano Pra desenvolver os foguetes Certo É E aí eles tem o que? Uma Um planejamento Que em 2023 Eles vão fazer a primeira viagem espacial Tripular com turismo O primeiro cara a comprar Foi um japonês Eu sou Izaku Maezaka Acho que é isso A primeira valendo Já vai ser com turista? É com pessoas Não, estão fazendo já valendo um monte Não, valendo sem gente Sem gente Sem gente Tá explodindo tudo Eu não sou dono de lá não Só tô dando a notícia A primeira A gente tem cinco pra testar As cinco explodiram Agora a sexta é valendo Agora vale Agora vai Está de brincadeira Por isso que essa passagem Só se compra de ida É Só se volta Se volta não A hora que tiver chegando Perto da terra A ideia é essa Você pula de paraquedas Boa Sai fora Deixa o bagulho lá Deixa explodir lá embaixo É Tem uma cápsula que passa A SpaceX foi fundada em 2002 E ela é fundada como uma fundação Ela foi inaugurada como uma fundação Então eles falam Mas de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem todo de doações Só que sabe quem banca Ele O Google O Google é sócio dele na SpaceX Só que o Google Por conta de Aquelas coisas americanas lá Não pode ser dono da SpaceX Uma agência espacial Então eles fornecem dinheiro Pra SpaceX Tem um contrato de gaveta É E eles bancam Eles dão um bi E oito Produtor executivo Isso em que o filme chama É Até aqui Obrigado Eles dão dinheiro pra cá É obrigado Eles podem usar dinheiro Pra ver o foguete funcionar E não ficar perdendo Como chama a empresa do Google Sabe como chama? Alphabet Todo mundo acha que é Google? Não é Google Chama Alphabet É Que é dona do Google Do alfabeto Que é dona do resto do mundo Do alfabeto tudo Senhor, vai soar a passagem Com seguro ou sem seguro? Você sabe Bagagem ou sem bagagem? Você sabe de onde vem a expressão Ô ladrão Juiz ladrão Não sabe Não leu Você sabe? Não, de onde que vem isso aí? Você sabe de onde vem, Ricadinho? Do campo de futebol Normalmente a gente Então, no campo de futebol Sim Mas a origem do ladrão Esse cara é ladrão Juiz ladrão A gente tem essa mania De falar isso E é meio pejorativo Não é um ladrão Que o cara está armado Mas virou ladrão Virou ladrão Por causa do que? Como você é um cara Que sabe tudo Um cara bem informado Quando não sabe Inventa Inventa essa aí também Paulinho ladrão Originou a expressão ladrão Não existia a palavra ladrão Ladrão não existe em outra língua Ah Não é uma palavra que existe Em outra língua Ladrão não existe Ladrão é uma palavra nossa Que hoje é sinônimo de ladrão E como é que fala ladrão em inglês? Ladrão Tiff Tiff Então existe Então tinha o Paul Tiff Paul Tiff Existe, existe a expressão O cara que rouba Little Paul Tiff O criminoso O criminoso existe A palavra ladrão Que quem está falando aqui não existe A palavra ladrão Não existe Ladrão Não existe em cada língua Existe o cara que rouba alguém O cara que é o sobrenome do cara O cara que roubava as coisas Paulinho ladrão Carioca Paulo Ribeiro de Omena Nossa Pera de brincadeira Que o primeiro ladrão da história é carioca Piada própria Atualmente com 88 anos Ganhou o apelido de Paulinho ladrão Justamente por ser aquele jogador incansável De fôlego privilegiado Que não tinha habilidade Volante, volante Não tinha muita habilidade Mas impressionava pelo roubo de bola Ele era muito grosso Mas ele roubava muita bola Então começou do futebol Então ele está falando do que? O cara que rouba a bola do outro Caramba Então a expressão ladrão Começou no futebol E depois saiu pra fora Mas vocês são ignorantes Mas vocês não estão te entendendo Eu estou dando a sap pra você Paulinho ladrão Que originou a expressão ladrão É um carioca De 88 anos Que jogava a bola Você só falou que ele jogava a bola No final da história Mas talvez você não deixou terminar É incansável Tinha fôlego privilegiado E tinha a habilidade impressionante De tomar a bola dos adversários Entendi E ele era conhecido como Paulinho ladrão E ele jogou no Botafogo A gente está precisando de ladrão A gente está precisando de ladrão No Madureira Vamos falar de uma coisa interessante agora Os signos Que eu gosto de signos Eu gosto Você gosta de signos? Gosto É legal Você também quer de ou não? Eu não acredito muito Mas não precisa acreditar Não acredita mais ler Não acredita mais É a primeira coisa que ele abre É o signo Para de dar uma olhada Abre o que? Os signos Abre aonde pra ver os signos? Abre os O jornal O tabloide Não existe mais isso aí Não existe mais jornal Não, mas pode ser na internet Pra que tem o Denis? Os signos mais Tagarelas do Zodíaco Vocês vão se surpreender Não é possível Vocês vão se surpreender Porque eu vou falar os três Você vai falar três? Gêmeos já são dois Então só são E nos três o gêmeos não está Ah É impossível É impossível Um conceito de amigo Coloca gêmeos aí Só pra sua credibilidade Permanecer Gêmeos Vai lá Terceiro lugar O signo mais tagarela O terceiro signo mais tagarela Do Zodíaco Libra Libra tagarela assim? Libriano Diz que o Libra é o seguinte Ele consegue conversar Com todo mundo E ele não consegue Ficar imparcial Nas conversas O tagarela não quer dizer Que ele fale muito Ele é picudo A expressão tagarela Aqui está um pouco exagerada Deveria ser A expressão Deveria ser Os três signos Que mais falam Que mais falam Você dá a notícia Você não precisa Metir a sua opinião Formada Ele quer participar Da pesquisa Desculpa Minha credibilidade Está em jogo aqui Ele não fala mais Mas ele se intromete Em todas as conversas Tem certeza que é Libra? Não O Gêmeo também É aquele cara que Nessa hora está falando O ascendente É aquele cara Que sabe tudo O cara Você fala uma história Ele Isso E o Libriano Não tem filtro Ele sempre quer Falar a opinião dele Sempre quer falar O que ele está certo Pode ser até errado Terceiro lugar é Libra Libriano com o ascendente De Gêmeos Libriano com o ascendente Gêmeos O Ariano Agora é o segundo lugar Certo Também não é o cara Que sai falando Só que ele fala Com qualquer pessoa Ele para na banca No jornal Bom dia Para o seu cara Não é peixes Não É o Ariano O ascendente Não é o peixe Pretinho Não É o muçul O peixe Pretinho Então O Ariano Com o ascendente De peixes É Ele é o cara Que fala com todo mundo Todo mundo Comunicativo demais Com as pessoas Qual é a ascendência dele? Gêmeos 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 O primeiro Do zodíaco Mas Mas Tagarela Tagarela Mas Com ascendente Em gêmeos Que é o mais Tagarela É o virginiano Com ascendente de peixe Em gêmeos Gêmeos Mais tagarela Que tudo? Você quase não fala Nossa O burilo fala Nascido Sobre o signo De virgem Não tem controle Da língua Isso é verdade A acha sempre Tem que falar de tudo E pra todos Mesmo Tá aqui ó Interessante Desse signo Que não gosta De fazer monólogo Sempre quer provocar Outro O outro também Tá na discussão Esse virgem Aí Esse virgem Não é aquele tipo Que os caras combinam Assim Ele tá numa roda De amigos E os amigos combinam Ó Tem essa informação Aqui Mas não fala pra ele Vai lá e manda bala No mesmo dia Ele abre o microfone E fala Tá no Instagram E outra coisa E ele não envolve Ele não fala sozinho Ele põe os outros Não é verdade Ele vai os outros Confirmar ainda E o italiano E o italiano era de virgem E acima de todos Estão geminianos Que é o pai de todos Tudo isso aqui Mais um pouquinho É geminiano É muito louco A Califórnia Olha que louco Deixa eu fazer mais um aqui Gente Eu adoro Quando o Atacadão Tem ideia de parceirão Olha essa aqui Tá muito especial É a semana Do comerciante Atacadão São milhares de produtos Em toda a loja Com preços baixos Ofertas pra todo lado Pra você abastecer o que? O seu comércio Pra você abastecer o que? A sua casa E é nessa semana Preço de parceirão Pra todo mundo aproveitar É só o maior atacadista Do Brasil Que tem uma ideia dessas É preço de parceirão Pra tudo que você precisa Tá certo Não dá pra perder Tá certo A super semana do comerciante Tá incrível Semana do comerciante Atacadão De 12 a 18 de abril Semana do comerciante Atacadão Atacadão Lugar de comprar barato Atacadão Seu parceirão A Califórnia Quer moderar gritos Na montanha-russa Mas não vai conseguir Eu já vi isso Qual é o motivo? Eu já vi isso no Japão O motivo pode ser o que? O vírus? O corona? O corona É porque assim Eles acham que O fato de você gritar Não é só em montanha-russa Que montanha-russa Acaba sendo mais Você Dá aqueles gritos Levanta os braços Naquilo ali sai um monte Perdigoto Só que com aquela velocidade Você acha que o perigoto Vai vir na cara do de trás? Se vem dentadura Por que não vai ver digoto? Vai perder dentadura Você passa de copo em copo Pode ir Aí o que acontece Eles estão pedindo Para as pessoas Evitarem o grito Só que é impossível Porque é uma coisa que É o negócio Da furia na barriga Então eles estão obrigando As pessoas usarem máscara Nos brinquedos É obrigatório usar máscara No brinquedo Porque se você der um grito Pelo menos abafa um pouco ali Mas é um negócio Que ainda é difícil Mas ajuda Mas segura o grito É difícil É difícil Agora Ricardinho Me fala uma coisa Egito Qual a capital do Egito? Eu sou eu, viu, Denis Qual a capital do Egito? Vai, Negão Qual a capital do Egito? Não sabe Onde fica a pastelaria Deu branco Deu branco não Fica na rua dos patins No 408 Qual a capital do Egito? O Bisnaguinha Bisnaguinha Qual a capital do Egito? Vai nos consultar Não vai pegar o Google Não vai Não vai Tá ligeiro Cairo Você não Eu não lembrei Eu não lembrei Agora que ele falou Que eu lembrei É quase que você caiu nessa Mas tudo bem Ricardinho Estão falando o seguinte Que o Egito Está querendo mudar a capital Fazer uma nova capital Já mudou Já mudou? Já fez uma capital Tipo Brasília Eles saíram do Cairo E seguiram 45 quilômetros Para cima do Rio Nilo Que passa Corta o Egito todo lá Subiram para cima E pegaram uma área De 168 quilômetros quadrados Uma área grande Grande Como se fosse Brasília mesmo E fizeram uma cidade planejada Então é uma cidade Muito mais tecnológica Com acesso a transporte Faculdade Shopping Não sei o que E estão mudando agora Esse ano Ela não está totalmente pronta Já tem nome? Não, não deram nome ainda Pelo menos na matéria que eu li Não tinha o nome da nova capital É uma cidade como New Cairo Como é uma cidade construída Não é uma cidade que já tem nome Então acho que eles estão Meio aqui criando Já tem 60% da cidade pronta Que já dá pra mudar a capital Do Egito pra lá Eu não sei se A parte da administrativa Política Mas o destino O destino mais importante Vai continuar sendo caro Que é onde tem as atrações É como Brasília mesmo Brasília virou uma cidade De capital Depois foi criando outras coisas É isso aí É mais ou menos isso E a pandemia? Você quer falar o que? Da pandemia? Eu ia falar da maconha Mas fala da pandemia Você perde tempo com esse negócio? Você vê? Você fica querendo só Aí o que acontece? Você vai falar do que? Da pandemia Uma curiosidade que eu achei Primeiro eu tô querendo saber Que momento vai acabar A pandemia do corona? Como é que vai se determinar? Acabou E aí a OMS Assim como ela determinou Isso aqui é uma pandemia Porque perdeu o controle Eles tem umas contas assim A hora que ela começar a transmitir Uma pessoa começar a transmitir No máximo 10 Tem mais de 50, 60% dos países Do planeta Que não esteja já nesse número alto Que cada um passa pra 10 Coisa toda É extinguido A palavra pandemia da história Foi como aconteceu ao contrário É E a curiosidade que eu queria dizer É o seguinte Existem 14 territórios No planeta hoje Que não tem coronavírus Que não teve nenhum registro Nunca teve? Nunca teve Apenas 14 Imagina quantos países tem Nossa senhora É bastante Do jeito que foi São 12 ilhas Faz parte de um arquipélago do Pacífico lá Porque aí quando começou Fecharam Aí fecharam Não teve nenhum caso Ninguém entra Ninguém sai Tem 12 ilhas E dois países ecos Assim Numa quebrada toda Que também Conseguiu fechar Porque era pequeno Mas só 14 Imagina É muito pouco Não teve nenhum registro É muito pouco É muito doido Eles não tem a pandemia Mas também estão sofrendo Estão sofrendo Porque quando você fecha Ninguém sai ninguém Não tem nada Tá sofrendo Mas não teve nenhum caso Então assim É muito louco isso É louco Como é que você faz? Quanto é que você pega a sua grana Bota no banco? Quanto dá por ano? Ah você mudou de assunto já Já mudou de assunto Você pega a sua grana E bota no banco Aí você vai lá O cara fala assim Vai render 3% ao ano Nossa Pô, eu posso ainda 0,38 Não é mais isso tudo não Acho que caiu Caiu mais Caiu do caramba Deve estar devendo Você aplica e sai devido É isso aí É isso aí Você aplica e paga Nem os caras fazem Então Os caras que investiram Na maconha Sim Vamos falar com letra maiúscula Na maconha Lucrou 161 mil E 900% Em 4 anos É isso? É quase um bitcoin É 161 mil E 900% Pô, o Mike Tá insultando Em 4 anos Porque é o seguinte A maconha Ela passou de droga Pra remédio E um dos produtos Mais consumidos Nos locais que são Permitidos Vamos fazer uma conta Você, há 4 anos atrás Colocou mil reais Isso Hoje Você teria 161 mil e 900 reais Que é isso? Há 4 anos atrás A 4 anos Você colocou mil Você, que eu deixo de fumar Do metade Um real Mil reais Você tinha 161 mil e 900 reais O que é isso? Você tivesse colocado um Eu tinha 1.600 É muito dinheiro Não, 161, né? É... Não, é o... É o... É o... Falta pros mil Vamos lançar nos mil Fazer conta Mais um mil Mais um mil Ali Olha o que eu lembro Eu vou querer um real Toca e passa Quem tá interessado Nesse tipo de notícia Não é muito bom de conta Mas é uma aplicação Muito louca, né? Não, é porque Na Califórnia Principalmente que começou Esse boom E tem muita coisa Que abriu, né? Agora é legalizado É o primeiro Primeiro estado americano A legalizar a maconha Foi a Califórnia E aí, assim Tanto é que Coloca que eles legalizaram Há uns 10 anos atrás Um pouco menos É... As empresas Que vendiam A maconha Tinha um problema sério De onde guardar o dinheiro Eles tiveram que contratar Bunkers E empresas de segurança Porque os bancos O banco é nacional, né? Então, não era um banco regional Então, sei lá Tem aquele Will's Fargo lá Que é um banco Aqueles bancos americanos O cara chegava Da lojinha de maconha Falava, tem aqui, ó 100 mil dólares Pra depositar Eu falava, do que que é? É da minha lojinha Mas você vende maconha Mas aqui eu posso Mas o banco é nacional Então, é como se o banco Tivesse recebido dinheiro de tráfego Entendi Então, eles tinham um problema Tiveram que fazer um adendo na lei Pra aceitar dinheiro das lojas Que vendiam maconha Depois, foi legalizado Tudo certinho e foi feito Deixa eu te fazer uma pergunta Pra um cara que quer ser Um investidor em maconha Ele precisa abrir uma empresa E fabricar maconha Ou existe empresas que fazem Nossa, entrando na bolsa Na bolsa de valores É na bolsa É na bolsa Tem agências aí É agências Tem Essas operadoras aí Essas operadoras de câmbio Corretora de câmbio Já tem Já tem pacote pronto já, meu O negócio é Agora já não tá mais desse jeito, né? Pacotinho de quanto? Pacotinho de quanto? Foi sangue Capul Eu não vou envolver Essa conversa aqui Eu posso me complicar Você já ensinou Se você quer Com bosta de vaca É mais barato Você tem aquela pura Que fica um pouco mais Vai ter os amigos do Lorde Esperando a gente É que assim O Uruguai Caminha pro mesmo coisa Porque o Uruguai É o primeiro país Da América Latina Que legalizou O uso Recreativo Medicinal E a quantidade Do recreativo É grande É 10 gramas O que é bastante É Então assim É tendência De que eles valorizem Bastante também As ações das coisas Que tsunami Que tsunami Que tsunami Que onda gigante Pá Um policial desapareceu Eita Um ano Dois Cinco anos se passaram Dez anos se passaram Quinze anos se passaram Você tá brincando Que o cara apareceu Dezessete anos E o cara apareceu Dezessete anos depois Apareceu o copinho Ele tava devendo Ele perdeu a memória Ele tava internado Ele ficou numa ilha Arrebentado Apareceu com uma esposa E três filhos Vamos chamar o nosso Especialista em tsunami Em NASA Em NBA Em cabelo Em cabelo O que você quiser Ele responde Então me responda Denis Mota O que que aconteceu Com esse policial Que sumiu por dezessete anos Que a onda levou Que a onda levou Que a onda levou Foi no Japão Foi no Japão O rapaz realmente sumiu Que nem o Tatola falou Foram duzentos e trinta mil mortos Uma catástrofe Todo mundo sabe Teve até filme É teve filme O cara sumiu Sumiu Beleza Desapareceu Desapareceu Mas ficou lá E aí um dia Ele apareceu num grupo Desses de Whatsapp Qualquer coisa assim Num grupo de um sujeito lá E o cara era parente dele Tipo um primo E ele falou Ah o senhor Rinoshiro Tá aí no grupo Olha lá Olha lá Mãe Mãe Não é o Rinoshiro Nosso primo Aquele sumiru na onda Sumiru na onda Não é o sumiru na onda Melhor assim não É o sumiru na onda Ela falou Olha o sumiru na onda Entraram em contato Com o sumiru na onda E o que que ele falou Aí ele falou Que teve um colapso nervoso Ah Dezessete anos Esse colapso nervoso Colapso nervoso Problema mental E lápis de memória Assim Que não sei o que Ele não sabia onde ele tava Mano Ele era casado Tinha três filhos O senhor surgiu na onda É a hora e agora Ele era O sumiru na onda Agora é sumiru na esposa Agora ele é Surgiru na onda Sumiru na esposa Mudou o nome É o sumiru na onda E o surgiru na onda Mano Ele deu um bom gato Na família Ele aproveitou Que morreu um monte de gente E sumiu Ele falou o que Não tô muito feliz aqui não Só que Eu acredito no colapso Ah Vamos embora Acabou o problema Colapso Quem deu A desculpa Do colapso Inclusive foram os colegas De polícia Que a polícia declarou Que ele teve Fez um exame nele Teve insanidade mental Colapso de memória Pra poder passar Um pano Seria o policial também É isso aí É isso aí Eu tive esse negócio aí mesmo Aí ele olhou pra mim E falou O que eu tive mesmo Sugiriu na onda Eu tô quietinho Sugiriu na onda Sugiriu sem ficar quieto Qual é o nome Daquilo que eu tive É isso aí É isso aí Ai meu Deus do céu Vamos terminar aqui Já Atenção Você que é profissional Da construção Ou você que precisa Construir ou reformar Sua casa Ou local de trabalho A loja do Obra Max Já tá aberta Pra sua obra Não ficar parada E você não pode perder É a feira de construção Telhados e estruturas Da Obra Max Produtos de qualidade Profissional Com os menores preços Do mercado Tudo com disponibilidade Imediata Pra você levar na hora Oxe Oxe Que maravilha E se quiser Pode mandar entregar também E mais Treinamentos online Gratuitos Sobre soluções Inovadoras Pra construção Telhados e estruturas Das melhores marcas Do mercado Como Brasilite Com fibra CSM Esfera Ecomix Ecimento nacional Informações Descrições Você já sabe Obramax.com.br Barra Academia 1.500 Compre Sem sair de casa Obramax.com.br Agora sim Agora podemos terminar Já acabou Você quer ficar aqui? Acabou Eu tenho mais 3 horas Pra fazer lá Qualquer coisa Fica à vontade Eu tenho mais um negocinho Pra fazer A gente faz Amanhã tamo de volta Tamo Então tá Falou Tchau pra vocês Fim de jogo Quem não faz Toma Tchau 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 Tchau